Olha, oi, Kelly. Kelly não quer que eu dou risada ao vivo. Ela fica falando aqui, ó. Vou arrancar isso aqui. Pronto. Quero ver falar comigo agora, Kelly. Fala comigo, Kelly. Fala comigo agora, Kelly. Tô brincando, Kelly. Vou colocar de volta. Calma, não briga comigo. Tô escutando. Calma. Pronto, voltei. A Kelly foi gravar junto com a arquiteta Paula Laguna o que tá se usando em termos de arquitetura e decoração pra nossa cozinha ficar ainda mais gostosa, né? De conviver, porque todo mundo na cozinha é uma bagunça, é aquela festa gostosa e a cozinha tem que estar agradável aos nossos olhos também, não é verdade? Vê o que tá usando na cozinha pra você, de repente, fazer alguma coisa parecida na atual. Roda aí. Lugar de família e amigos é na cozinha. Não é à toa que os ambientes estão cada vez mais integrados. E pra falar disso, eu convidei a arquiteta Paula Laguna. A palavra da arquitetura, da decoração ultimamente, tem sido a integração, né? Então, ela vem de novo na cozinha. A cozinha integrada com a sala, integrada com a sala de jantar, às vezes até com a sala de televisão, às vezes com a varanda, com churrasqueira dentro da cozinha e fica uma área toda integrada e isso tá muito em alta, tá? As pessoas gostam mais de ficar juntas, então ninguém gosta de ficar cozinhando mais fechadinho num ambiente sozinho. Então, ela tá sempre integrada pra reunir mais as pessoas. Esse estilo de ilha, né? Isso faz com que as pessoas fiquem mais juntas durante o preparo do alimento. Então, isso é muito usado também. E algum tipo de revestimento, né? No caso, a ideia aqui do aço inox nas portas também é muito legal, tá? A cozinha, a gente hoje usa a cozinha toda preta, né? A gente tem a ideia de, ah, a cozinha tem que ser branca. Não, ela pode ser colorida, ela pode ser preta. Essa cozinha com o estilo mais provençal, com as portas mais trabalhadas, puxadores mais com uma carinha mais antiga, né? Ela tá voltando também. E na maioria das vezes, elas têm cor, né? Ela é feita numa laca, então elas têm cor, uma azul, uma cor mais clara, né? Às vezes uma laranja, alguma coisa mais calma, mas elas, na maioria das vezes, são coloridas. Na cozinha também, a gente pode trabalhar as peças de decoração, né? Nessa que nós estamos aqui, uma ideia legal foi essa questão da iluminação. Isso. Usou as panelas, escorredor, né? Bem legal. Além da iluminação, a gente pode usar, e que tá muito em alta também, é a lousa, né? O velho quadro da escola de giz, né? Então, a gente costuma pintar paredes pra que lá fiquem recados, receitas, né? Ou então mesmo, ó, a decoração com temperos, né? E escrever o nome. Então, é coisas assim que dão uma cara diferente pra cozinha. Até em relação aos revestimentos, né? A gente vê aquele tijolinho voltando. O tijolinho voltando, né? Com uma linguagem diferente. Ele é uma peça, um revestimento cerâmico polido hoje, que ele tem cor também, né? Ele pode ser branco, ele pode ser cor de rosa, ele pode ser amarelo, azul. Pode ter estampas, né? Pode ter estampas, né? Revestimentos pequenos, de 20 por 20, com estampas geométricas, né? O toque retrô pra cozinha também é bem legal, né? Então, a maioria dos revestimentos com estampas são mais geométricos pra dar essa cara mais retrô. Bom, essas foram as dicas de hoje do nosso quadro de arquitetura e decoração. A dica final, então, é integração. Integrar cozinha e sala, igual nós estamos aqui. Integrar. Eu gosto desses jogos, assim, desses pontos de luz, assim, como o arquiteto gosta de falar, né? Umas prateleiras, umas portas de outra cor, ou coloca lá uma mesa amarela, né? Em meio a tudo cinza. Adoro isso. Quero agradecer a Paula Laguna, minha arquiteta preferida, pela semana de dicas aí de decoração pra nossa casa. Muito obrigada, viu, Paulinha? Deus abençoe você. Beijo pro Gugu, pros seus filhotes, pra todo mundo, tá bom?